Olha galera, tem uma pocinha ali ó, pequenininha A gente tá precisando de umas iscas Pra gente pescar Aqui atrás da gente ó Uma poçona gigante Depois a gente vai ali, tá cheio de peixinho dentro Peguei água aqui pra Colocar eles dentro Aproveitar enquanto a água tá limpa Olha só o tanto Infestado Eu acho que se você pegar da metade indo pra lá Acho que é mais fácil não? Ah, tanto faz Vai escolher, você que sabe O rapaz, é uma lama cara? Eita ó, fica pulando aqui Você pegou alguma coisa? Ah não, você não pegou nada Olha isso tudo pra não pegar nada Olha lá o peixinho lá Posso dizer que eu peguei um Nossa Uau Fabrício Duas, olha lá, duas Cadê a outra? Nossa, humildinho É o seguinte, vai pra lá Complicado Olha os peixes passando tudo aqui ó Ah, sério mano? Ah, não acredito, Fabrício, de novo Ah, mas tá alisando a água né Você tá fazendo carinha no chão? Não, você vai passar Vai morrer Vai, vai, continua garoto É isso aí garoto Aí, finalmente Olha aí ó Ó, uma rendalha aqui, Fabrício Essa aqui é uma rendalha É, as outras foram as tilapias neológicas comum Lava só esse lado de cá Baixa aqui Vai levantar Beleza, agora nós temos isca pra pescar Não vai pegar muito grande não Vou fazer um bolão aqui Qual tu acha que vai pegar primeiro? Traíra ou bagre? Bagre, traíra ou piranha? É mesmo né? Tem a chance da piranha Cara Tu acha que vai ser um bagre? Tu acha que vai ser um bagre? Bagre Acho que vai ser uma piranha Tá Essa poça aqui galera Isso aqui é uma poça Isso aqui na verdade é uma vala né É na enchente O que aconteceu aqui ó Mostra lá Na enchente A água alagoou isso aqui tudo Inundou isso aqui tudo Quando chegando Mas quando dá pra ver Que nessa parte aqui Ela foi abrindo a vala Aí parece uma alagoazinha né Um lago Só ficou desse tamanho aqui ó E aí Lá na frente aterrou basicamente Um muro de terra lá Só ficou esse pedaço E aí agora a água já baixou E aqui galera Tá cheio de peixe velho Inclusive a água tá ficando verde Se vocês vão ver aí E pra água ficar verde Cara Tem que ter muito peixe velho Tem que ter muito peixe Que aí é muita É Eliminação de Como falar Urina do peixe né Que é amônia E aí não tem Não tem não Quer dizer Tem que só o luz Aí vai ficando verde a água Sim sim Tô na ansiedade velho Uh Olha lá lá Pegou Piranha Piranha Fiquem aí nos comentários Aí ó Tinha falado qualquer outro peixe aí ó Nossa bonita hein Grande velho Será que tem maior do que essa aqui? Com certeza Onde tem um E não tem duas né Vamos ver Será que tem mais? Ah se tem um Claro que tem mais Deu Rapaz Esse aqui tá infestado de piranha velho Tá Eu vou ter que começar a pegar um peixinho Cortar os pedaços ali velho Olha lá Pegou? Pegou Alguma coisa Aí Aí já foi indo Opa Aí esse que ficou Fabrício Ficou? Aqui ó Esse aproveitamento Aí Mais um É tu André É tu André Nossa Morobazão Morobazão Bruto aí velho Rapaz mas tu Do mesmo jeito que a linha afundou Tu tirou ele no vácuo né Tu tirou ele no vácuo da linha assim entrando Tu puxou Rapaz Olha que peixe bonito hein Olha que peixe Brumelão Olha aí ó Aqui não cresce mais não É isso aqui ó Morobá Ele fica mais gordo Ah tá Ele fica mais gordo que isso aqui só Vai virar fritado Vai junto Entra Deixa eu dar um puxei também Tá ligado? Parece que tá empolgando isso aí Pior que tá bom mesmo Ah eu vou tentar mesmo? Vai Claro que vai Claro Vou até ficar com a isca aqui na mão Aqui ó É o que? Você tá me tirando Que eu vou pegar isso Ué se eu perdi Por que você não? Você tem um ponto Não ganhou no argumento Ei mas lembra De deixar puxar um pouco tá Não sai puxando de vez não Dá um time Porque às vezes pode ser piranha Mas às vezes pode ser outro peixe Que tá botando o negócio na boca ainda Alguns minutos depois Oi garoto Traíra? Traíra Fica uma traíra Ah escapou Não acredito Mas tá com isso que ela Pelo menos É porque a traíra Ela é desse jeito mesmo Ela é de Como fala? Aquele peixe ali de Que vai na maciota Tem alguma coisa aí? Hã? Tem alguma coisa agarrada Hã? Piranha? Será? Eita piranha Pegou Mas olha só por onde você pegou o peixe Pelo do zóio não foi? Foi Segura aqui pra me mostrar Esse pode não ter em desse Nossa quase cara Ih a piranha pegou Ele conseguiu fisgar a piranha Pelo olho Pelo olho Qual é a varoa do outro lado tá Olha só Será que a piranha não tava passando a hora Eu se acertou É tipo isso será? Cara Olha só esse negócio Qual a probabilidade De isso acontecer? Ah comigo as coisas São tipo 100% de chance De isso acontecer Ah não 99,9 Caramba Isso acontecer E um peixe pegando Aí também É a lastra já da minha parte Mas tem aí Mais uma piranha Saiu É Saiu Beleza Mas vai virar fritada Vira fritada Agora se rega Vamos ver se não pega peixe agora Tem Começou bater Vai cair Vai cair né O que que pode ser Ó Escapou parece Não É o que? Uma trairinha Trairinha Nossa tamanho Não Tilapinha Trairinha Acará Cara bonita Cara Top hein Veio Olha só Eita Vai Ah você tá filmando aí Eu tô com a câmera na cabeça também Olha só que coisa linda Top hein Nossa Que salto hein Uma trairinha Cara eu jurava que achava que ia vir peixe grande Porque aqui a gente já viu peixe grande Tem uns bagrão aí A gente sabe que tem bagrão aqui Tilapia Tem um monte de bicho aí porque a gente viu Só que na isca artesal não vende de jeito nenhum Eu peguei um africano aqui A na isca natural que você conseguiu Foi na natural Inclusive essa tilapinha aí é uma porra Bom nome né Fazer disca Uhum Pra irinha Olha lá Nossa mas aí né Tá pediu pra dar errado né Mas vai ver vai pegar Vai pegar Pior que vai Se não pegar o peixe Pega uma pedra Aí já tira uma pedra Que depois não passa a rede aí E já fica limpo Olha lá E vai batendo tá Tucunaré subindo Ô Tucunaré Opa rapaz Vai lá isso aqui Até que não me engane Falsas sensações Acho que é um trairão hein Ó Ó Ó Ó Um traíra de novo aqui de mim Ah um kombutinho também Duas traíra Duas dessa vez Cara E como é que ele já diz Isso que não pega traíra Só deu só Olha ali já Ai Nossa Sangão Aqui ó Morreu Tá indo bem na ponta Mas Mesmo assim Se você sente pra sangrar Melhorzinho Meu bosta Também Rapaz Ainda é possível Veio Fabrício Tem muito peixe grande Aqui dentro Não tá vindo uma Pior né Morobá E peixe que escapou Mas tem um morobá aqui Rapaz Esse monte de trairinho Não pegou mesmo na isca Traíra Morobá Meteu a linha Nos dentes aqui Ó É ruim de abrir a boca Esse cara Vou sair Vou soltar ele logo Cara Não é possível A gente viu peixe grande Nessa vaga Nessa poça A gente sabe Que tem peixe grande Aí Não tá pegando Eu tô falando De peixe grande A gente vai lá Pé grande Não tô nem Me referindo ao bagre Nada disso aí não E a gente Sempre quando vai Na poça Pega Ó Rapaz Agora até parece Um tarrafiador mesmo Traíra Capou parece Não tá aqui ainda Trairinha Outra trairinha Rapaz O que você gosta de traíra Mas um buraco desse tamanho Só tem traíra desse tamanho Mãezinha Solta 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 minha tarrafa Só tem traíra pequena Lapinha Fica ali em cima Você vai servir disso Um cabote Morbadão Oxi Ô Passou Passou Nagascano Grande Ah Só sobrou o que Aqui ó A bojinha Cabotinho Caramba Plano B Plano B Plano B Então galera Seguinte Se prepara para o próximo vídeo Porque isso aqui vai terminar aqui Mas deixa seu like Se inscreve no canal E o nosso plano B Vai continuar no próximo vídeo Beleza Conto vocês Deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima Valeu Eu lembrei que é água Ah Isso é Ah Meu Deus do céu Eu pensei em fazer um molamento Pra sair embora Aí eu lembrei que era água Ah Meu Deus O cara incorporou Mesmo o personagem Ai